Preciso mais pra ouvir a voz de meu estradar Preciso mais pra ouvir a voz de meu estradar E agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você O meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E volte a proletar Não diz que nada é um papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa hora É fiel pra terminar O seu tempo e na hora Ele...